e aqui agora nós vamos fazer a nós vamos fazer é contar essa daqui também tá só daqui é a ravenala tá são da mesma família gente tudo a mesma família aqui ó olha aqui é mesma família que eu falo a planta tá bom 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 e aí que Deus também abençoe você meu querido Eugênio você sua família e todos aqueles seguidores do canal forte abraço fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente vou dizer algo para você se alguém te despreza fique em paz o importante é que Jesus não te despreza Jesus ele te ama Jesus ele quer você todo tempo então não ligue para as pessoas que te despreza ore por ela vamos orar por elas então vamos orar por elas para aquelas pessoas que nos humilha aquelas pessoas que não faz questão de nós vamos orar por ela para que Deus possa abrir o coração dela da entendimento e sabedoria e humildade não é assim então um forte abraço para você meu querido e minha querida que Jesus Cristo ama todos vocês um forte abraço fique com Deus e que todos aqueles que que Deus abençoe grandiosamente a sua mão e grande abençoa grandiosamente a sua terra que aonde se colocar a sua mão Deus o abençoará que Deus abençoe grandiosamente e aí